Previsão do Tempo Região Nordeste Salvador, a capital da Bahia, apresenta tempo nublado com pancadas de chuva e temperatura entre 22 e 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 70 e 40%. O município de Presidente Dutra, no Maranhão, comemora aniversário nessa data com sol e temperatura em torno de 22 e 33 graus. A umidade relativa do ar é de 60 e 30%. Com informações do Inmete Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fe. Previsão do Tempo na Rede Nacional de Rádio.